Alguns de vocês vão reconhecer, outros não. Eu peço que você preste o máximo de atenção nas minhas palavras a seguir. Existe alguém esperando por você que vai comprar a sua juventude e convencê-lo a vencer. Mais uma guerra sem razão. Já são tantas as crianças com armas na mão. Mas explicam novamente que a guerra gera empregos, aumenta a produção. Uma guerra sempre avança a tecnologia. Mesmo sendo uma guerra santa, quente, morna ou fria. Pra que exportar comida se as armas dão mais lucros na exportação? Existe alguém que está contando com você para lutar em seu lugar. Já que nessa guerra não é ele quem vai morrer. E quando longe de casa, ferido e com frio, esperando o inimigo, ele estará com outros velhos inventando novos jogos de guerra. Que belíssimas cenas de destruição. Não teremos mais problemas com a superpopulação. Veja que uniforme lindo fizemos pra você. E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. O senhor da guerra não gosta de crianças. Isso aqui, meus irmãos, embora retrate bem a verdade universal do mundo, é uma letra de música. Uma simples letra de música. Lançada pela banda Legião Urbana, do Renato Russo, em 1992. Ou seja, agora em 2024, essa música completa 32 anos. E veja como é precisa. Engraçado que olhando pra própria cultura, tinha inclusive um documentário chamado de documentário fake, falando sobre a destruição da música no Brasil. E que hoje temos músicas tão ruins, porque fomos sabotados. Já que as letras das músicas antigamente eram como essas. Faziam as pessoas pensarem na realidade das suas próprias vidas. Fazia as pessoas perceberem coisas que as mantêm de fato pobres, escravizadas. Trabalhando e suando e mal conseguindo se alimentar. Porque, meus irmãos, eu sempre fui capitalista. Nunca gostei do socialismo ou do comunismo. Não tem como você dividir a renda em partes iguais se o esforço das pessoas não são iguais. Isso vai contra a vontade do próprio Criador e sua ordem para o ser humano após o pecado. O homem viverá do suor do seu rosto. Então, se eu sou mais do que você, eu preciso e mereço ganhar mais. No comunismo e no socialismo não é assim. Na teoria, eles veem as pessoas como iguais e por isso elas recebem iguais. Quando, na verdade, o que acontece é que elas recebem o suficiente apenas para ficarem vivas. Tudo pertence a eles. Eles ficam com o suor de quem soa muito e de quem soa pouco. Então, não dá certo. Vai contra a ordem do próprio Criador. Nós devemos viver do suor do nosso rosto. Porém, meus nobres e queridos irmãos, você vê que tudo está errado e que há espertalhões no grande sistema e que vem da antiga Babilônia, muito antes do próprio Cristo pisar na terra. Esses caras estão aí mudando as regras do jogo. Porque se você hoje soa e você não tem conforto, então há algo errado. Quando o cara é preguiçoso, vagabundo e não tem as coisas, ele simplesmente está tendo o que merece. Quando o cara soa e não tem, aí há algo errado. E aqui no Brasil a gente sabe muito bem disso. Literalmente, cada produto que você compra, você paga um para o governo. É muito e muito imposto. Eles dizem que nós estamos devendo. E cada vez essa dívida aumenta mais. E de que nós não sabemos. É juro em cima de juro. Amortizações de dívida e etc, etc. Que suga todo o nosso lucro dessa terra tão rica, dia após dia. E aí, meus irmãos, você vê que o problema é muito mais antigo, do que uma simples má administração. Hoje nós enfrentamos um perigo terrível, né? De o país se tornar comunista de verdade. Nós vivemos esse perigo. Mas esses problemas existem muito antes, até mesmo, desse partido chegar ao poder. Então, se é assim, a coisa está muito mais enraizada, é muito mais profunda. É o Deep State. E que muitos ignoram isso. Se atém apenas aos fatos de agora. E é por isso que caem no erro. Uma música como essa, ela acaba dando um tapa no rosto dessas pessoas, dizendo, acorda. O problema é muito mais profundo. Basta você olhar para o passado. É possível fazer isso. A gente não tem como ver o futuro. Mas quando você olha para o passado, que é possível, por isso é que eles tentam mudá-lo o tempo todo, você pode ter um desnumbre do futuro. Você pode ter uma noção do que vem por aí. Com lógica. Sem mágica no meio. Então, quando eu lembro daquele documentário, considerado fake, falando sobre a destruição da música, e que ela foi propositalmente sacaneada. As gravadoras, quando chega um cara com uma letra dessa, diz, olha, sua voz é boa, a sua banda toca muito bem, porém, a letra que você está cantando, não é a pegada, não é o que as paradas do sucesso, do momento estão querendo. Então, a pessoa fica, nossa, velho, então, o que eu teria que fazer? Modifica essa música, muda essa letra, fale de coisas que deixam a pessoa feliz. Sabe? Uma macetada. Coloca a palavra bunda no meio, e etc, etc. Dá uma sexualizada nessa música. E assim os artistas vão modificando. E o sucesso que elas vão fazendo, vai incentivando aqui outros, já começam a criar assim. E o espaço para a verdadeira música, com melodia, e que fazia a gente refletir, não é que não tenha pessoas capazes hoje de fazer, mas é que elas não encontram o espaço para isso. Quando há uma banda ou outra que tenta, ela fica de lado. Ah, que cara chato, meu irmão. Vem com problemas. Então, tudo isso foi implementado, meus irmãos. Então, eu acho que aquele documentário pode ter sido exagerado, mas jamais fake. A destruição da música brasileira. Eles falavam, inclusive, que a música já estava se internacionalizando. Eu fiz um vídeo aqui, vocês devem ler. Muitos de vocês conheceram também por causa disso. que era falando sobre o Bruce Lee. E o Bruce Lee, naquela época, meus irmãos, o chinês, de forma geral, quando ele ia lá para os Estados Unidos, era como acontece com o brasileiro, era como acontece com os habitantes aqui da América Latina em geral. Só serve para fazer serviços pesados, serviços braçais. E o Bruce Lee, como chinês também, vista assim, ou até pior, Se você presta atenção nos diálogos de filmes antigos de faroeste, você vê como eles tratavam os chineses. Então, você deve imaginar o que é que ele sentia ao ver o cara sendo um astro do cinema. O maior ator lutador inspirou o personagem Fei Long em Street Fighter. Você deve imaginar. E aí, você tinha os maiores astros de Hollywood, as estrelas em ascensão, indo atrás do cara para contracenar com o cara. Ou seja, leva um monte de porradas, como o próprio Chuck Norris, que eles querem dizer aí, não, o Chuck Norris é isso, é aquilo. Criaram aqueles ditadozinhos, né? Como se o cara fosse invencível. E aí, o pessoal começou a lembrar. E as porradas que ele tomou lá no filme do Bruce Lee, né? Aí, o pessoal começou a ver e acabou com esse ditadozinho. Vê o que passou, né? Ninguém fica mais falando. Chuck Norris isso, Chuck Norris aquilo. Pois é, meus irmãos. E o que é que aconteceu com o Bruce Lee? Tomou a medicação errada, o cérebro inchou, o médico que indicou aquela medicação não pagou pelo crime, não se sabe por que ele passou aquilo, se foi para o burrice ou foi mandado. O filho do cara começa a fazer filmes da mesma maneira dele, né? Vai fazer um filme chamado O Corvo, e aí alguém erra também, ao invés de colocar balas de mentira, balas de festim, coloca bala de verdade. Sério que erraram ali na dosagem, né? Porque a bala de festim, ela é uma bala de verdade sem o chumbo, né? E aí acabaram ali errando e colocando bala de verdade. Deixaram uma quantidade muito grande que a bala foi muito forte e furou ele. E ele acabou falecendo. Então, e ficou por isso também, né? Ninguém foi preso, nem nada. E é isso. Acabou que os dragões literalmente foram enterrados. Acabou essa história. Então são essas coisas, meus irmãos, que acontecem, que você que está desperto sabe que não é por acaso. Essa canção do Legião Urbana não foi feita por acaso. em uma viagem do Renato Russo. Não foi. O pessoal falava das coisas que sabiam, das coisas que estavam na cara, né? E que hoje já não estão mais tão na cara assim porque a informação... Olha que contradição. A informação acabou cegando as pessoas porque há tanta desinformação junta e misturada com a informação. Para cada coisa que você procurar, você vai achar 10 versões. Bom, nesses dias mesmo eu fiquei muito triste. Eu fiz um vídeo sobre os lasers, né? E o comentário que tinha mais like, nem vou mostrar aqui, né? Porque a pessoa não tem culpa. Mas o comentário que tinha mais like era um que dizia que não acreditava na Bíblia e que ela foi modificada. E a justificativa que a pessoa dava para isso eram os nomes. Ah, porque os nomes foram trocados. Os nomes foram traduzidos. Eu não falo latim. Eu não falo hebraico. Eu não falo grego. Eu falo português. E tem que ser traduzido sim. Agora você não encontra em nenhuma parte da Bíblia alguma modificação no texto. Por exemplo, me mostre uma Bíblia onde Bate-seba não se tornou esposa do rei Davi. Onde o rei Davi não ceifou a vida do marido dela para ficar com ela. Onde Jesus Cristo não tenha sido sacrificado pelos nossos pecados. Você não encontra. Se fosse realmente falsa, você ia ter uma versão onde ele não foi crucificado. Outra versão onde Davi não cometeu esse adutério. Onde Noé afundou com a arca. Mas você não tem. Você pega 500 versões e todas dizem a mesma coisa. Mas o demônio ele age por essas pessoas e ele implementa no coração delas a dúvida. Usando picuinhas. Sabe? É aquele cara que está junto com você te ajudando, torce por você. Aí chega outro amigo seu e diz esse fulano aí, né? Tu viu? Tu viu isso aí nele? Aí fala da roupa, fala do jeito do cara. Ele não tem nada para falar. Nada que o cara tenha feito contra você de fato. Mas ele não gosta da pessoa. Ele está tocado pelo espírito da inveja. E aí ele vai e arranja alguma coisa para jogar você contra o cara. Para você ter maus olhos com a pessoa ali que está do teu lado. Isso acontece, meu. O ponto está acontecendo com você agora. Talvez eu esteja falando isso por algum motivo. Então da mesma maneira acontece com a Bíblia Sagrada. pegam picuinhas para implementar no coração das pessoas a dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma. Para mim é o livro sagrado. E ponto final. Não há nada mais sagrado na Terra do que isso. Ponto final. Quer discutir? Aí você acha as versões onde não tem acontecido as coisas. Onde as histórias tem outros finais. Aí você me mostra. E aí a gente volta o debate. Mas enquanto não tiver e não tem aceita que dói menos. Aceita que você não segue o Senhor e que as leis dele não te agradam. É melhor você ser sincero. Porque eu como cristão quando eu vejo as leis de Deus eu sei que aquilo ali é o melhor para nós. Não existe plano melhor do que aquilo. Agora a dureza do meu coração a minha maldade a minha perversidade faz com que eu fale em muitas ocasiões. Mas nem por isso eu deixo de reconhecer e tentar implementar todos os dias no meu comportamento nas minhas escolhas. É isso que eu faço. E eu acho que todos deveriam fazer também. Enfim, né meus irmãos? A gente sabe que muitos são chamados mas são poucos os que de fato retornam a esse chamado. Eu quero saber o que você acha sobre tudo que foi dito aqui sobre essa canção que foi dica do nosso querido irmão que sempre está aí nos comentários. Agradeço muito. Ele faz vários comentários sempre na intenção de ajudar o canal que é o nosso querido irmão Everton. Everton, esse vídeo é dedicado a você. Foi feito graças a seu pedido. Tá certo, meus irmãos? O nosso irmão Everton Michelini 3908 Ele vai estar aí nos comentários como sempre é de costume. Como eu digo a vocês meus irmãos vocês é que fazem esse canal vocês é que me dão as ideias Eu sinceramente nem lembrava dessa música se não fosse o Everton aí não teria esse vídeo. Então mais uma vez em nome de todos eu agradeço muito e fico honrado como eu digo a vocês sempre pela presença de cada um de vocês aqui meus irmãos. Eu acho que não é por acaso esse nosso encontro.